Se apaixone! Joelma Rios! Vem! Opa! Não se aproxime de mim Se não for pra ficar Se não for pra amar Intensamente Não Quero me envolver Com quem só quer ficar Se for pra ser assim Fico sozinha O culpado não é você É que eu já cansei de sofrer Então não me chame de amor Se não for capaz de me amar Mantenha a distância Não Se aproxime de mim Se não for pra ficar Se não for pra amar Intensamente O culpado não é você É que eu já cansei de sofrer Então não me chame de amor Se não for capaz de me amar Mantenha a distância Não se aproxime de mim Se não for pra ficar Se não for pra amar Intensamente 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 Se aproxime de mim Se não for pra eu ficar, se não for pra me amar intensamente Não, quero me envolver com quem só quer ficar Se for pra ser assim, fico sozinha Se não for pra me amar, se não for pra viver intensamente